Depois eu coloquei uma fitinha também. Vamos só ver se não vai fechar curto. Mas não vai, né? Esse aqui é o final dele, né? Uhum. Vou testar aqui mesmo. Acabaram de chegar. Agora vamos começar a colocar aí no rabicho, né? Rabicho de luz. Lá diz que é enquebrava essas lâmpadas. Enquebrava. Vamos testar? Hoje nós queremos ver se fizemos um varal de iluminação. Estou com os apetrechos ali. Queria preparar uma iluminação ali em cima da piscina. Daí vamos dar uma caprichada para fazer isso aí de uma vez. As lâmpadas já foram compradas pela internet. Estamos só aguardando chegar. Daí vamos começar a trabalhar hoje ali para fazer isso aí. E a criançada mostrar para vocês como é que está aí. Estão lá dentro da água. Aqui está um calorzinho bom. Graças a Deus chegou. O calor para nós aí. E eles estão aproveitando. E a Melinha está até... Aprendeu até a mergulhar agora. Ô Melinha. Suba aqui e dê um pulo para mostrar para o titio que você sabe mergulhar. Ela aprendeu isso hoje, Cusmano. Olha lá. Olha lá. Tem uma sapequinha. com mais blusa. E a Melinha está a temperatura. Que você está disponível. Você está aqui. Lá no Nenás. E a Meninas, pros e mais serviço. Vamos lá. vou usar para que dê certo a princípio tá dando tá ficando bem firmão tá ficando firme tem que dar uma raspada melhor aí depois quando der quando secar bem vou ter que inventar a moda dá um jeito pessoal e aqui tá a extensão a extensão aqui tá tomadinha tomadinha não os bocalzinho aí vamos se atracar nessa pele de cortar fio e emendar para nós ter iluminação né deixar o site coisa mais linda deixar vamos deixar tudo iluminado né fizemos o biquinho aqui de extensão né agora eu tô com a ideia de fazer isso aqui fazer um torcer aqui colocar uma fita rélil se eu quiser enganchar em algum lugar eu engancho né e daí já fica esperando aqui também se eu quiser continuar na auto extensão vamos ver se isso vai dar certo né E aí pessoal terminemos a primeira extensão de com 10 bocalzinho de luz de agora tô colocando a tomadinha aqui de extensão eu quero fazer mais outra daí se o cara quiser fazer puxar mais distante daí é só engatar aqui né da continuidade daí vou engatar aqui quero fazer o engatezinho lá também rápido lá no final da extensão só tem uma uma medida ainda na bancada de um metro eu já medi ali fiz um metro aqui vou cortar com estilete quero cortar uma parte aqui tem que ir bem devagarzinho para não ter risco de cortar o fio né eu corto só superficial e daí dobra assim até até eles desgrudarem E aí pessoal tirei aquele alumínio ali e agora eu vou tirar tem mais um plástico aqui em cima do seu e agora ele é esse fio aqui três via e tem mais esse cabinho de aço aqui eu vou cortar o branco e o preto para mim para mim fazer a conexão eu até tentei em pensar e pensei em não descascar sabe só arredar para os lados mas eu vou sofrer demais aqui eu tinha que ter um uma ferramenta específica cortar o branco e preto e o vermelho e o cabinho de aço deixa ali o cabinho de aço ainda né para esticar para afirmar por mais que ele vai ficar dobrado mas baixo na o aramezinho fio vermelho para baixo junto branco eu vou pegar um bocalzinho desse aqui eu vou vou deixar sempre o marrom junto com o branco eu torci com o alicate para dar uma uma firmada boa né agora é o preto estão escutando a ferreireta da criançada lá na piscina não sossego é fiz o apertei bem eles aqui agora vou estranhar aqui eu tenho a máquina de estranho vamos o martelinho de estranho né vamos aproveitar que ele está aqui para garantir a solda né daí daí eu posso tensionar né daí ele aguenta o pessoal tava conforme eu cortei deixou o espaço aqui né daí eu dobro o fio vermelho e esse outro aqui esse cabinho deixo para um lado isolo eles e depois trago outro para cá porque eu comecei uma extensão ele fiz e deu curto porque eu tava isolando tudo junto aqui daí vira e mexe algum cabinho desse um faz um dentro encostava nesse outro cabinho aqui nesse outro arame e fechava curto agora eu vou fazer do jeito certo quer ver fazer essas varal de lâmpada que não tem muito segredo é bem simples né só que daqui é que tem fio a mais nessa extensão daí foi que deu incomodadinha isso daí agora eu trago uma para cá para poder distanciar da outra eu tô cortando com o estilete a fita porque ela tá esticando demais e daí depois não fica grudando direito tá escurecendo né daí a gente já não enxerga mais direito os plásticos aqui só que eu quero terminar hoje nem que fica até mais tarde então aqui vai cortar essa extensão né fio e cortar pontinho e agora e 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 o passar sem testar né filha é vou lá dar certo agora Terminamos de fazer o outro engatezinho, meu filho Agora vamos colocar aqui Veja quando eu coloquei uma fitinha também Vamos só ver se não vai fechar curto Mas não vai, né? Aí Vamos pegar uma lâmpada Esse aqui é o final dele, né? Uhum Vamos testar aqui mesmo Show de bola, né? Uhum Lembrando, pessoal, que eu comprei esses bocalzinhos aqui na internet Ele é um pouco mais caro que esses outros, só que ele é emborrachado Ele tem um tal de IP27, se eu não me engano Daí a gente coloca a lâmpada aqui A lâmpada eu também comprei a prova d'água Daí dá pra deixar lá fora, né? Der chuva e tudo mais, não tem perigo de estragar Ou que se dá algo assim, né? A gente vai tentar evitar de deixar na chuva, né? Só na hora do evento, se chover, coisa assim Ou a gente fizer alguma coisa A gente não tem esse perigo de... Esse transtorno, né? Ter que ficar desconectando coisa com chuva Aí, pessoal, chegou o tanto... Tão esperado aí Acomendei as lâmpadas, chegou Agora vamos começar a colocar aí no varal de iluminação, né? De luz Vamos ficar aqui no chão E vamos começar a conectar as lâmpadas em F Bem pitititinho essas lâmpadas, né? Lá diz que é inquebrava essas lâmpadas Inquebrava É, ela é... Vamos testar? Ai! Ela é de 1 watts Ela é... Não deu nada Não quebrou, né? Foi só um teste Só deu uma arriscadinha Não dá de arriscar muito Tá, mas vamos... Vamos esticar o varalzinho aí de iluminação E vamos começar, né? Se tudo der certo, a hora que escurecer Nós vamos... Vamos ligar aí a luz arada E deixa o like, né? Olha, eu fiz três extensões Fiz uma de 4 metros com 5 bocals Vou deixar aqui E duas de 20 metros É, uma de 20 metros Eu vou colocar aqui Eu acho que essa dali é pra ela, pai? Tu fez pequenininha, acho que é pra ela? Já deu um... É, deu uma volta aqui já 20 também, uns 20 bocals Cada metro é um bocal Vamos pegar as lâmpadas E vamos ligar Vamos lá Eu vou pegar mais uma caixa, né? Uau, minha cabeça E aí deu 30 lâmpadas Tá doendo Dei 30 lâmpadas que eu comprei Daí o total que a gente vai usar é 25 A gente vai guardar 5 de reserva Porque o fornecedor que eu comprei Na internet Ele só vende caixinha de 10 Não vende caixinha de 5 Daí eu até nem achei Desse modelinho aqui Dei Pouco tem pra pegar e guardar Porque isso aqui também não aguenta pra toda a vida, né? Mas eu li lá nos comentários Tem umas que vem já pifada Coisa assim Então é bom nunca pegar a mesma quantidade, né? Sempre pegar alguma de reserva Pra não ter perigo Ainda tem aí, Bailinha? Acabou? Rosquei lá As da Amélia Ah, a Amélia colocou 4 tem ali Da Amélia Ah, perdi Lera, vai testar agora Esse dali Pra lá ver se vai dar certo Dan, 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 dan Tchan, tchan Ah, bem na hora que eu fui gravar Vamos ficar de nojo Vai ficar muito lindo Vai ficar muito bonito Vamos colocar aqui E ver se vai funcionar Pega bem na beirada No outro pra lá No outro de lá Ou de cá Fala do meio De lá? De lá Daí pegar espaço em cima da piscina Ah, vai ficar bonito Corrigindo, pessoal Eu falei duas extensões de 20 metros Falei errado É uma extensão de 10 metros Ah Duas de 10 metros Daí que dá 20 20 É total de 20 metros Falei errado Só que tá fechado lá na pãe Tá aberto Tá aberto Tá aberto Ou tem alguém que vai fechado Senão Lopita vai entrar aí dentro Ganhando forma, pai Ganhando forma, pai Ganhando forma, hein? Aham Me chamele Ó Milimetricamente calculado Que vem chá Chá, chápolis Sei lá Alguém falava assim Deu ali? Deu certo Agora é só nós esperar escurecer, né? Pra ver como que vai ficar Só o pessoal lembrando Eu fiz um esquema aqui, ó Eu fiz um engatezinho rápido Se eu quiser dar continuidade Colocar mais aqueles 4 metros Dá pra colocar É tipo no caso aqui Essa extensão total de 20 metros Só que lá No começo, voltando pra cá Lá tem também a conexão Se eu quiser Eu posso jogar 10 metros pra um lado Ou 10 pro outro lado Daí entendeu, né? Eu tenho um total de 25 metros Sendo que 2 é de 10 metros E 1 é de 4 metros Uhum 24 metros total 24 Depois de pronta a iluminação Ficou bem legal Clareou bastante Ela é 1 watts cada uma Mas a gente vê a diferença Aí, ó Ela ficou Daí imagina Eu coloquei 25 lâmpadas Deu 25 watts o total aqui, ó Eu fiz essa aqui de 10 metros Daí fiz a junção ali Na primeira lâmpada De lá Mais 10 metros Daí lá eu fiz uma de 5 lâmpadas Mais de 4 metros Aquela lá Eu fiz na realidade Pra usar lá em cima Até as crianças Estão lá Coincidência E eles vão Queimar o marshmallow Lá agora Acho que é Ficou bem legal Aqui tá no No anoitecer do dia E Tá aclarando bem A barraca ali A criançada Tão acampando ali Já faz uns 3, 4 dias Que tão ali Pra aquelas bandas Consegui arrumar As leds também Não tava funcionando Da piscina Agora ficou bem Legal Já tão aproveitando Ficou top Essas lâmpadas Eu mostrei pra vocês Elas são Inquebráveis Ela é De plástico Sei lá que raio Que é isso aí Mas é uma lâmpada boa Não esquenta também É um watts Show de bola Foi isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Mostrando A nossa nova iluminação Que a gente deu jeito De fazer Todo esse sistema Que a gente fez É a prova d'água Mas isso não é o caso Que eu vou deixar aqui Eu vou deixar só Quando tiver A criançada aqui No verão Coisa assim Mas assim que possível Eu vou tirar A gente vai guardar Isso aí E quando precisar Instala Eu já deixei um prego Nas pontas lá É fácil Só pegar e esticar E tá tudo certo Mas é isso aí então Não esquece de De deixar o like Pra nós Comentar Que também ajuda bastante Como diz o Lelê Até o próximo vídeo E fui Valeu galera Até mais E aí Legenda Adriana Zanotto